Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQIA+, sofram violência não só na escola, como em casa... Deputado, finalizou a sua fala, por gentileza. Responder a nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã. Mas não foi citado nenhum deputado de nenhum partido. Não, não foi citado uma comunidade cristã. Desculpa. Desculpe. Aqui você pode ver que o deputado Nicolas se tornou um monstro da esquerda. A esquerda está desesperada. Ela tenta lacrar. Ela faz um videozinho, você pode ver que está o telefonezinho ali gravando ela, porque ela tenta lacrar. Só que a população brasileira precisa ver. Precisa ver o que eles querem nas igrejas. Olha os ataques. Olha quão grave é o que essa deputada está dizendo. E olha a grande defesa da direita. Eles estão desesperados. Galera, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Faça esse vídeo chegar a todas as mães no Brasil. Todos os pais no Brasil. Olha o absurdo. Mas, graças a Deus, nós temos o Nicolas no lugar certo. Vamos lá. Próximo inscrito, deputada Carol D'Artora. Com a palavra. Muito obrigada. Eu quero manifestar aqui a minha alegria de compor essa comissão e fazer essa fala de abertura dos trabalhos aqui dessa comissão, que é a comissão de educação. Esse tema que tem orientado a trajetória da minha vida, mas também a minha luta política, que passa muito por aí, porque faço parte das camadas sociais que não se beneficiam de privilégios que são naturalizados nessa nossa sociedade. Então, foi através da educação que eu e toda a minha família e todas as pessoas que se parecem comigo de onde eu venho conseguem construir suas vidas e têm na educação a sua tábua de salvação. E como alguém que é da educação, professora, só peço mais um minutinho para concluir. Um minuto não, mas pode concluir. Digo da importância de deixarmos de fora, não as nossas ideologias, mas sim respeitarmos o que significa a democracia e poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, que inclusive dificulta o combate à violência na escola, porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTI que é a mais sofram violência não só na escola como em casa. Deputado, finalizou a fala, por gentileza. Aqui você vê a mentira, né? Ela mente descaradamente porque não existe isso, não existe, as pessoas conservadoras não são homofóbicos, ninguém ataca ninguém, não existe isso. São narrativas mentirosas, mentirosas dessa pessoa. E você vê, são as mesmas pessoas que querem a liberação das drogas, são as mesmas pessoas que querem a saidinha de bandido, são as mesmas pessoas que defendem o direito dos manos. Essas pessoas agora querem dizer ao pai, à mãe, que elas não querem o cristianismo envolvido no Brasil. Cara, o governo não tem nada que ver, o governo laico é exatamente isso. O governo laico quer dizer que você pode ter todas as religiões, você pode ser um cristão, você pode ser um judeu, você pode ser o que você quiser ser, é isso que nós acreditamos. O governo laico não é que não possa haver religião, é o contrário. O governo laico é que pode ter todas as religiões, respeitamos todas, mas o mais engraçado são eles se dizerem protetores. É que as crianças estão sendo agredidas. O cara, a menina, o rapaz que protege bandido, que quer a saidinha, liberação das drogas. Essas pessoas querem falar com um pai e uma mãe que eles estão preocupados com os filhos. Você sabe que isso é mentira. Vamos lá, vamos ver os deputados agora batendo de cara com ela. Também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direção... Próximo orador, deputado, delegado Enemauro. Obrigado, deputada Carol D'Artora. Não, já concluiu, já passou um minuto com a deputada. Eu estou utilizando os mesmos trâmites, ok? Deputada, por gentileza, excedeu o deputado delegado Eder Mauro. O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu um minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria só de responder a nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado Ottoni, é justo e válido o senhor tem a palavra por um minuto. Mas não foi citado nenhum deputado de nenhum partido. Cristo forbeia. Mas não foi citado uma comunidade cristã. Desculpa. Desculpe. Não, deputado de Tarcísio. Não há, não há... Também não houve a citação... Houve ao PCdoB. Não, então, exato. Ao partido. Exato. Nós não somos formados por religiões. Sim, deputado... Nós somos formados por partidos aqui. Mas ainda pouco foi concedida... Deputado Tarcísio, o senhor confirmou a nossa... O senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi um minuto para a deputada Alice Portugal para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB. É justo e acho que é equivalente que o deputado Ottoni tenha um minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. É equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Deputado Ottoni, se o senhor já estivesse falando há um minuto, já estaríamos seguindo. Por gentileza, fale por um minuto. Senhor presidente, eu quero apenas colocar muito claro aqui, nesta comissão, de que o princípio de laicidade do Estado é um princípio protestante. É só ver a história. Esqueça, olhe para a história. Quem defendeu o Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram os protestantes. Então, esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que as representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos o bom debate. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, inscrito, deputado, delegado, Eder Mauro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Com o artigo, deputado. Deputado, por gentileza, com a palavra, três minutos, delegado, Eder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui, nesta oportunidade, de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse? Vê um jovem, como o Nicolas, na presidência da comissão de educação. Eu ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de um milhão e meio de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo o respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso, nenhum deputado da esquerda comunista que menciona, gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas, extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade com professores bem pagos e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo, e não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham compromisso com a segurança dos professores e dos alunos que ano passado, num projeto nesta comissão, e vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero, que cada deputado intelectual da esquerda, comunista e extremista, possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo ou outra coisa, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Aí você viu que o barraco caiu, sempre os petistas, os esquerdistas criando o barraco, o minuto é dado para ela, mas não pode ser dado para o outro. É que mencionou o deputado, mas mencionou o cristão, e ele era um cristão que estava ali. Então, obviamente, mencionou a ele. Ou seja, é a briga, cara, mas você vê nesse vídeo detalhadamente o desespero que está à esquerda. Porque, cara, na minha visão, isso foi um método. Você me pergunta, Fábio, por que que no Brasil a grande maioria dos professores são de esquerda? Pessoal, isso não foi um acidente, isso não foi uma coincidência, isso foi método. A esquerda socialista, a esquerda marxista da Rússia, essa visão soviética, eles entraram no Brasil e eles tiveram o método de que se nós fizermos professores e nós doutrinamos os professores para que os professores venham doutrinar as crianças, as crianças vão crescer doutrinadas ao socialismo. Então, por isso, nós temos a maioria dos professores de esquerda. Porque foi método, eles trabalharam para isso. E agora, você tem um presidente da comissão que ele é totalmente contra a doutrinação, tanto de direita ou de esquerda. O professor tem que ensinar. Você que é um professor de matemática, que ensine matemática. É só isso. Então, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Mande esse vídeo para um pai, para uma mãe, para eles entenderem o que é esquerda e o que é direita. Deus abençoe nosso Brasil. Deus abençoe você, 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 A CIDADE NO BRASIL